Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A incidência de câncer na população é mais comum do que se imagina. Sabe-se que os homens estão mais propensos que as mulheres a desenvolver a doença. Mas quantos milhares de brasileiros recebem esse diagnóstico por ano? O Brasil tem um histórico de subnotificação e de subregistro dos casos oncológicos. E isso decorre de vários fatores. O tamanho do nosso país, nós somos um país continental. A heterogeneidade das regiões, então nós temos a região sul e sudeste mais desenvolvida, contrastando com a região norte e nordeste. Dados do Instituto Nacional de Câncer estimam que 600 mil brasileiros serão diagnosticados com a doença em 2019. 165 mil só com câncer de pele não melanoma. Porém, esses índices podem ser ainda maiores. Pois só agora entrou em vigor uma lei que determina que os médicos devem notificar ao Ministério da Saúde todo novo caso de câncer diagnosticado. Gerar dados mais completos é a nova arma contra os tumores. Você sabia que o barulho dos fogos de artifício tão comuns nas festas de virada de ano podem matar animais de estimação por medo ou estresse? O alerta do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que recomendou a troca gradual desses artefatos por fogos visuais, que emitem cores e luz, mas não produzem barulho excessivo. Por causa do estrondo dos fogos, muitos animais se escondem, se machucam e sofrem danos irreversíveis. Isso acontece porque a capacidade auditiva dos pets é maior, chegando a 40 mil hertz, o dobro da audição do ser humano. E os fogos de artifício podem chegar a 125 decibéis, mais que o dobro do limite de 60 decibéis, para não causar estresse físico e psicológico aos animais. E agora uma curiosidade, os cartórios divulgaram a lista dos nomes preferidos de 2018. Veja os cinco primeiros nomes para meninos e meninas. O nome que os papais mais escolheram para os meninos este ano foi Enzo Gabriel. 18.156 crianças foram registradas com esse nome. Em segundo lugar foi Miguel, com 17.699 registros. Depois vem Arthur, João Miguel e Heitor. Já para as meninas, os nomes preferidos foram Maria Eduarda, com 15.760 registros. E Maria Clara, com 14.170. O terceiro lugar ficou para Alice, depois vem Ana Clara e Helena. Essas e outras notícias você confere no nosso site. www.lagoatv.com www.lagoatv.com www.lagoatv.com